você vai ter que somar algumas escalas do multímetro para validar se um dado circuito, se uma saída de um circuito está funcionando ou não. Engano-se você que a escala de tensão, tensão contínua, tensão alternada, principalmente a escala de tensão contínua, que é a mais utilizamos no dia a dia da nossa bancada, está ali só para validar a tensão da bateria. Vai além disso, tem diversos pontos-chave. Não adianta somente ter valor de referência, nós temos que ter a validação se aquele circuito está trabalhando e está gerando aquela tensão, aquela tensão potencial para o funcionamento do dispositivo. Ok? Então pergunto para vocês aí, vocês utilizam o multímetro na escala de continuidade para fazer o teste somente em bateria? Como é que é isso aí? Testa antes, testa depois, não sabe usar? Vocês conhecem essa aplicação aí? Para quem não sabe, não é? Vou colocar a simbologia aqui para vocês, meu pequeno gafanhoto. Então está aqui, nós temos a simbologia DC, a gente tem essa simbologia aqui em cima, uma linha reta e um monte de tracejadozinho embaixo. É a escala de tensão contínua. É essa a escala aqui que você vai achar no seu multímetro, ok? Então a escala de tensão contínua. E aí, para que vocês, como vocês medem aí? Conector de carga, beleza? Malha primária. Uso na análise de medir bateria. Vou colocar aqui, ó. Uso na análise de medir bateria, medir tensão em pontos da placa, verificar bobinas, verificar habilitação, reset. Muito interessante. Medir próximo ao PMIC. Interessante. Medir aqui próximo ao conector de carga. Medir malha primária. Pode medir, pode-se medir tensão de entrada e saída. A voltagem da placa, né? A gente fala voltagem, a gente fala tensão. Não é comumente utilizado o termo voltagem. Eduardo Bizarro, boa noite. Então, a galera aí está interagindo, não é? E realmente, a gente pode verificar sinais de habilitação. A gente pode pegar sinais de reset, linhas de alimentação de protocolos de comunicação. Lógico, né? Toda ferramenta, ela tem a sua limitação. O osciloscópio tem a sua limitação. O multímetro, né? Tem a sua limitação. Mas o importante é de que a cada dez placas que conseguimos diagnosticar, não é? Oito, a gente pode utilizar o multímetro aí que a gente consegue achar a falha. A cada oito, a gente consegue utilizar o multímetro aí para achar essas falhas, tá? Então, essa escala realmente aí para você medir a tensão da bateria, para saber se a bateria está com uma tensão baixa, por qual o aparelho não está sendo reconhecido no SB Charge, ou reconhece com uma carga baixa ali, né? Ele fica oscilando entre 0.1, 0.2, 0.1, 0.2. Você vai verificar a primeira tensão na bateria. Você vai verificar as tensões em pontos-chave da placa, dependendo da sua falha. Setor de backlight, entrada, saída de circuito, conversores Bucky, conversores Bust, LDO, para saber se realmente o circuito integrado está saindo, a tensão nele. Se entra, se sai, se converte. Então, a gente usa essa escala muito e muito e muito. Não é só para testar bateria. E acabou que o negócio da gente testar a bateria com a boca, né? A gente pega ali a bateria, bota a língua para verificar se tem corrente ou não. Isso não existe mais, né? O Rafa está falando que muitas coisas em análise, eu acho que é a minha principal arma, justamente. Se a gente dominar o multímetro, se a gente dominar o multímetro aí, a gente consegue avançar e muito. A gente consegue avançar e muito. Não só falha em FPMIC, falhas em PMIC, onde a gente verifica as saídas do PMIC, as entradas do PMIC, a validação do PMIC. Eu não preciso nem de um osciloscópio para saber se o PMIC está trabalhando ou não, se o IFPMIC está trabalhando ou não. Como multímetro na escala de tensão, eu consigo validar os pontos de PS Hold ou Power Good, que são pontos-chave de validação do funcionamento do PMIC. Para quem não sabe o que eu estou falando, a gente tem uma aula aqui no YouTube falando sobre PMIC e IFPMIC. Então, aí, uma live enorme comigo e com o professor Fábio, com dois engenheiros aí discutindo sobre a estrutura do PMIC. Então, lá eu explico o que é o Power Good, explico o que é o PS Hold e essas validações que esses circuitos têm que ter para funcionar. E a gente pode utilizar o multímetro aí, tranquilamente, nessa escala de tensão contínua, que a gente vai validar o funcionamento desse circuito. Além disso, a gente tem aí, não é? Pode medir o capacitor de bootstrap, para saber se o circuito integrado, que é o IFPMIC, que ele está chaveando ou não. A gente tem diversas formas de utilizar o multímetro nessa escala. Então, realmente, é uma arma poderosíssima a escala de continuidade aliada com as outras. Por quê? A escala de resistência, beleza, está ali mostrando que não tem curto e tal. A escala de continuidade só indica que aquele circuito está conectado a uma determinada malha, mas se ele está realmente trabalhando, funcionando, vai depender de outra escala. E essa escala, justamente, é para ser utilizada num teste a quente. Existe teste a frio e teste a quente. Teste a frio é uma placa desconectada, sem risco de você queimar a placa ali nas suas medições. Já a medição a quente, por isso que é sempre bom frisar que tudo tem seus prós e tudo tem seus contras, não é? É uma medição muito perigosa de ser feita, porque você pode encostar em outro capacitor de uma outra malha com uma tensão menor e ocasionar um curto-circuito, fazendo com que o aparelho apresente mais falhas do que estava apresentando anteriormente. Então, é uma técnica de medição que ela, se você der um vacilo ali e encostar em outro lugar, em outro capacitor de uma malha com uma tensão menor, você pode danificar aí essa outra malha ou um circuito que esteja ali e recebe uma tensão menor. Por exemplo, estou medindo a tensão de backlight, encosto no capacitor da saída do anodo do backlight, onde tem 20 volts. E do lado eu tenho uma malha de 1.8 volts. Quando eu encostar, do ladinho do capacitor também tem. Eu encosto a ponta no multímetro ali, transfiro os 20 volts para essa malha de 1.8 volts. Vai ocasionar aí uma sobretensão nessa outra malha que só poderia receber 1.8 volts. E vai ocasionar uma falha a mais no aparelho, podendo até inviabilizar o seu reparo. Então, a técnica de tensão contínua, a gente deve sim colocar a placa na fonte, na bateria, medir o aparelho energizado, medir o aparelho estartado, que é pós-power. Então, a gente não acha curto, não acha fuga ali na escala de tensão contínua. A gente valida se aquela malha está entregando o que está oferecendo. Pode ser que você não tenha curto, pode ser que você não tenha fuga, pode ser que você tenha essa malha conectada, por isso que dá um valor de referência. Então, você usa a escala de continuidade, você usa a escala de condição reversa, a escala de diodo, você usa a escala de resistência. E está tudo bem, não é? Mas aí, essa malha está trabalhando, essa linha que tinha que ter uma tensão de 1.8 volts, se ela tem 1.8 volts, com a placa desligada, ela não vai apresentar 1.8 volts, ela só vai apresentar 1.8 volts depois que você inicializar o aparelho, apertar o botão power, tem toda uma sequência de inicialização. E é para isso que a gente vai medir, para isso que a gente vai usar a escala de tensão contínua, para verificar as tensões de inicialização, para verificar as tensões correspondentes às falhas que a gente encontra, se eu tenho uma falha de câmera, será? Tudo bem, eu tenho tudinho aqui de valor de referência, não tenho curto-circuito, não tenho malha aberta, será que eu tenho as tensões principais de funcionamento naquela câmera, tensão de 1.8, de 1.2, de 2.8? Vai ser com essa escala, meu pequeno gafanhoto, que eu vou utilizar para medir, e validar o funcionamento dessa malha. Tchau, tchau.